Salom Adonai Salom Adonai Antes de iniciar o vídeo, a segunda parte codificando a Matrix, eu vou deixar um recado. Se você tem o desejo de entrar no grupo de orações que a gente tem, no Telegram, eu vou deixar o link desse grupo fixado lá no comentário. Então você entra lá e lá vai estar escrito o link do Telegram do grupo de orações, porque tem várias pessoas que querem entrar no grupo. Esse grupo a gente ora das 9 até as 10, da meio-dia até a 1 hora da tarde e das 3 até as 4. Se você não tem disponibilidade de orar esse horário, você pode orar tanto no sábado como no domingo. E quando você deixa o nome lá no grupo do Telegram, a gente pega esse nome e escreve o nome, tanto num livro que eu tenho aqui e como num livro que está lá em Israel, que é um rabino messiânico, que ele que teve a ideia de montar esse grupo de orações. Então os nomes que são enviados é escrito nos dois cadernos. E se você pedir o motivo da oração, também é escrito no caderno, embaixo do seu nome, o motivo que você quer é a oração. Então quem tiver o desejo de entrar, entre. É um grupo somente de oração. Então vamos continuar o vídeo. No vídeo passado foi mostrado para você como que é construído o Tesseract. É a junção de dois cubos. Um é espiritual, que é o amarelo, e o outro é um cubo de quartos, que é o material. Na junção desses dois cubos, por que precisa a junção desses dois cubos? Para diminuir a luz, a velocidade da luz que está lá no Aion, lá no mundo espiritual. A junção dos dois cubos vai criar o nosso modelo. Vai ser a construção do nosso modelo, que é você estar contido dentro de um cubo de quartos. E aqui tem o domo de quartos, e tem os alicerces. Isso todo mundo já sabe quem está no canal. Então a gente vai iniciar, a gente fez a construção do universo, aonde você está contido. E agora a gente vai mostrar tanto o processo que você é inserido aqui, como também, como que você é construído, como que é construído o seu templo. Você é templo do Espírito Santo. Então a gente vai explicar aqui nesse vídeo. E você também vai entender por que é falado que você é templo do Espírito Santo. Você vai conseguir compreender isso. Isso é legal. E esse vídeo vai ser baseado nas escrituras. A construção de você, eu vou colocar os versos bíblicos que mostram como você é. Então, tanto o primeiro vídeo como o segundo, são coisas que você também já tem conhecimento. Mas como eu estou montando uma série, eu quero construir perfeitamente isso, para você entender a guerra espiritual que você está contido, aonde você participa. E a partir dessa série, você vai saber enfrentar essa guerra espiritual para ter vitória. Você vai derrotar o inimigo. Você vai gostar dessa série. Então você é um anjo que vai ser testado, porque não lutou a primeira guerra celestial. Você ficou, se acovardou. Você não escolheu nem o lado do diabo e nem o lado do Criador. Então você é neutro. E o neutro, o Messias falou, ele vomita. Ele vomita o neutro. Então agora, filho, não é hora de você ter medo. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas levanta a sua cabeça. Você vai conseguir encontrar você nessa guerra. Eu tenho certeza disso, filho. Eu vou conseguir levar você para o centro do furacão. Porque quando eu colocar você no centro do furacão, a destruição ao lado de um furacão é tremenda. Mas dentro dele, no centro, é uma calmaria. Então é aonde eu vou levar você. Essa série vai levar você para o centro do furacão. Aonde existe a calmaria. E você vai enxergar o que está sendo destruído, tanto na sua vida, como na vida dos seus filhos. Então você é um anjo que está lá no Aion. E vai ser colocado dentro do cubo de quartos. Você vai ser contido dentro desse cubo de quartos. Que estão as sete dimensões e onde é a Matrix. Então você vai ser colocado aqui. Então como é feito esse processo? Eu vou ser rápido, mas é um vídeo. Presta atenção, filho. Porque se você começar a prestar atenção desde a construção do modelo, que foi do primeiro vídeo, até o segundo, que é a construção do seu templo, você vai começar a enxergar, pelo menos, o território que estamos sendo travados essas batalhas. E para você ganhar uma batalha, você tem que conhecer, vou falar numa palavra humana, geograficamente, o território. Para você começar a saber aonde você vai começar a correr as peças desse xadrez e vai dar checkmate no inimigo. Oh, eu creio na sua vitória, filho. Então você vai se direcionar aonde está contido todos os berços de ouro, que é conhecido lá nos céus como Salão das Almas. Então você vai se direcionar a esse salão, porque aqui você vai ser colocado no teste. Eu vou explicar. Então você vai pegar, vai escolher se você quer ser masculino, se você quer ser feminino, e você vai vir para o teste. Você é colocado na matrix, vai ser inserido na matrix. Você vai deitar em um berço de ouro, que vai transportar você para dentro do domo de quartos, que está contido dentro de um cubo de quartos. E assim que é ligado, você é um espírito, é transportado. Então você vai ter que diminuir essa luz, que está no ion, vai passar pelo cubo de kairós para diminuir a velocidade dessa luz para fazer você existir na matrix. Mas eu vou explicar o processo. Então é ligado o seu berço de ouro e você foi transportado. No cubo de quartos que você vai ser inserido, você tem três dimensões dentro do cubo de quartos e você tem sete dimensões dentro do domo de quartos. Então o seu espírito, que vem vindo pela bifrost, ele vem vindo pela bifrost, ele vai passar primeiro as três dimensões da água. Então você vai entrar em um tubo. Primeiro você vai... Na realidade você está passando, filho, é pelo buraco negro. O que é o buraco negro? É quando você entra... O buraco negro está contido no cubo de quartos. E você vai passar pelo buraco negro e vai entrar pelos portais que estão no firmamento. Você está vendo como as coisas do pai é perfeito? Dentro do domo de quartos você tem os portais. E dentro do cubo de quartos você tem os buracos negros. Então por que hoje a ciência está vendo os buracos negros? Porque o domo elétrico está se enfraquecendo. Então você está conseguindo ver até os buracos negros que estão contidos no cubo de quartos. Aqui ninguém te engana, filho. Então na hora que você estiver passando por um buraco negro, qual seria a imagem? Você tem essa imagem. Por que ela vai ficando tudo em azul e em branco? Porque você está passando as águas primordiais, filho, que é contido aqui no cubo. Eu fico maravilhado, sabe? Eu fico tão alegre com isso. Você está passando nas águas primordiais. Você passou pelo buraco negro, passou pelas águas primordiais e vai entrar no portal. A Bifrost está fazendo todo esse processo. E aí você vai entrar nas sete dimensões que estão contidas no domo de quartos. E quais são as sete dimensões? Aí você, seu espírito, a sua luz, começa a ser diminuída pelo kairos, porque você vai entrar no cronos. Então aqui você está contido na sétima dimensão. Aqui você está contida na sexta dimensão. Vou falar algo aqui que todo mundo sabe. Qual é a razão do batismo? Quando você se immerge na água, quando você afunda seu corpo na água, o que acontece? Você está saindo das águas primordiais, o seu espírito. E aí está simbolizando a vitória do Messias, porque ele abriu o cubo. Porque na hora que o seu espírito sai das águas primordiais, você é batizado pelo espírito, pelo fogo. Por que pelo fogo? Porque o Messias é fogo, filho. O Messias, ele é o código fonte. É, eu fico maravilhado com isso aí. Aí você é batizado com fogo. Porque o espírito do Messias é muito forte, filho. Então, quando você passa pelo portal que você está passando pela Bifrost, na sétima dimensão você é assim, na sexta dimensão você é assim, e depois, na quinta dimensão você é assim, na quarta você é assim, e na terceira dimensão é quando você já está dentro da Matrix. E como que essa luz é colocada no templo? Como que é formado o templo? Quando o espírito, ele chega no corpo, né, que ele vai chegar aqui no corpo, ele vai se alojar na grândula pineal. Ele vai se alojar na sua grândula pineal. Está vendo aqui? Ele se aloja na grândula pineal, que é também o outro berço. Por que é o outro berço? Porque a medicina fala que essa carne que está envolvida, a sua grândula pineal, ela tem o nome de berço. A medicina dá o nome dela de berço. Olha para você ver que coisa impressionante, né? É aqui que está contido a sua alma. Os perdão, filho, é onde está contido o seu espírito. E aí o que acontece? Aí o espírito, ó, o espírito, ele é o Aion. Então ele se alojou na sua grândula pineal. Só que aí ele tem que ser desacelerado. Aí na frente do seu corpo, só um minuto, na frente do seu corpo, vai ser ligado sete vórtices de luz, que eles dão o nome de chácara. Sete vórtices de luz, o que é isso? São luzes girando em alta velocidade. Então o espírito chegou no corpo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a luz e aqui é inserido a sua alma. É onde está as suas emoções. Então aqui está representando como se fosse kairós. A alma é o kairós. Ela faz a ligação do espírito ao corpo. Porque o corpo está no cronos e o espírito está no Aion e a alma é o kairós. Então quando você vê pela foto de Kirling que é mostrado essas luzes na frente do seu corpo, é a diminuição da luz do espírito para criar a sua projeção na Matrix. Meu pai, eu fico maravilhado, sabia? Eu fico maravilhado. E aí, para você ter o entendimento, você é montado na Terra. Você foi colocado na Matrix. Só que aí tem um... Deixa eu explicar algo para você resumir todo o assunto. Se prepara, filho. Eu fico maravilhado. Essas sete luzes... Hoje você vai entender... Olha, eu fico alegre com essas coisas, sabe? É o Criador. Hoje você vai entender o que é frequência Schurman. E vai entender porque vai haver uma diminuição de tempo. Mas eu vou conseguir explicar isso com simplicidade. O que eu fico mais alegre é que a dona de casa vai compreender. É isso que eu fico feliz. Pessoas humildes. As mensagens estão sendo dadas a pessoas humildes. Você tem que ser humilde de coração. Eu vou te explicar agora algo que ninguém te explica. Você tem sete pontos de luz. A Terra, ela também tem sete pontos de luz. A Terra também tem sete pontos, filho. Que vai corresponder aos sete chakras da Terra. Então, a Terra é como se o Espírito do Messias habitasse nela. A Terra é um ser vivo, filho. Então, o que acontece? Na Terra vai criar a frequência Schurman. O que é? É uma pulsação para ter uma diminuição da matéria que está contida aqui onde você vai andar, onde você vai interagir para ela poder existir. Você está vendo aqui? Então, e o ser humano ele recebe também essa pulsação através dos seus pés porque você tem todos os pontos de todos os órgãos no seu pé. É uma ligação entre Terra e você. porque é uma construção que você vai interagir dentro da Matrix. Então, o que acontece? Quando você escuta a frequência Schurman ela também está diminuindo igual a luz que está no seu set vórtice de luz. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje você tem a aceleração da frequência Schurman. Por que está acelerando? Porque quando eu acelero eu consigo fazer parar. Consegue entender? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou tirar o espírito de dentro do corpo de dentro do crônus. Por isso que a frequência Schurman está sendo disparada e a sua grândula pineal também tem essa mesma sensação e vai originar vários sintomas desde zumbido no ouvido e outras coisas. Claro que o zumbido de ouvido também pode ser por alguma enfermidade. Vamos ter sempre equilíbrio. Mas o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer para você é que a frequência Schurman ela está sendo acelerada? Por que ela está sendo acelerada? Tanto é que eles não falam para você que a frequência Schurman é o coração da Terra e o seu coração, filho ele acompanha a mesma frequência. Porque a hora é como se a Terra estivesse entrando em parada cardíaca para quê? Ela está caminhando para os três dias de escuridão para você ter o arrebatamento. Porque no arrebatamento seu corpo vai ser desligado e eu vou retirar o seu espírito de dentro de você. Meu Pai do Céu como eu fico feliz. Uma explicação simples de frequência Schurman quando eu falar para você de frequência Schurman você sabe. Essa frequência Schurman essa pulsação que a Terra tem é o coração da Terra. A frequência Schurman é a pulsação do coração da Terra. É a mesma o que na realidade a frequência Schurman faz ela faz a desaceleração da luz que vem do Ion. Quem que a Terra está desacelerando? Quem é a frequência Schurman? Espera aí para você ter um entendimento global de Schurman. O coração da Terra é o Sol Central. Então o Sol Central ele também está tendo a pulsação igual ao seu coração. E essa pulsação na realidade a frequência Schurman ela diminui a luz que vem do Ion que vem vindo da Bifrost para criar a Matrix aonde você é inserido. Nos três dias de escuridão tudo vai deixar de existir porque vai retirar os escolhidos. Oh glória meu Pai do céu creia e conserta a sua vida você está na consumação de era busca arrependimento e busque santidade e crê no sacrifício do madeiro. Quem é o sacrifício do madeiro? É o Messias filho é o Messias a arca de Noé era um madeiro e o Messias também é um madeiro tudo é madeira filho tudo é pela madeira e aí quando você vem descendo o seu espírito que vai ser codificado o código fonte o código fonte é o Messias só um minuto o código fonte é o Messias vai ser codificado na memória do Sol Central que vai criar essa projeção holográfica então você vai ser contido a sua estrela é contida no firmamento tanto é que você tem 12 salões celestiais nos céus e você também vai ter você vai ter as 12 constelações no firmamento o firmamento ele tem 4 anjos que estão um em cada ponta que corresponde o firmamento é a arca da aliança que são os 4 sacerdotes que seguram a arca da aliança esses 4 anjos como é no céu é na terra então o firmamento é a arca da aliança tanto é que quando você vai ver a construção do templo eu já fiz vídeo aqui no canal mostra pra você o firmamento e o templo de Salomão nada mais nada menos é o código fonte que é o Messias o pai quando fez o templo de Salomão é uma construção do templo que é o Messias é lindo você vai juntando eu estou fazendo uma junção de vários quebra-cabeça pra você conseguir juntar todos os quebra-cabeça oh meu pai é bom demais isso aqui é uma foto de Kirlian que mostra a luz do seu espírito tá isso aqui eu quis mostrar pra você ter essa essa compreensão tá vendo aqui ó o espírito o espírito entrou a alma o espírito vai na grândula pineal a alma se aloja no 7 vórtice de luz e aqui é criado o corpo na matrix então essa luz ó isso aqui é a foto de Kirlian tá vendo essa luz que você vê ó essa luz em volta isso aqui é a luz do seu espírito filho porque você foi feito a imagem e semelhança do criador outra representação de foto de Kirlian olha as luzes aparecendo de várias pessoas pra você ter o entendimento do que é esse assunto que já foi abordado no canal só que agora eu estou juntando tudo porque eu quero que você vai para uma guerra conhecendo primeiro o território geográfico que você está primeiro você conheceu o modelo agora você está conhecendo o seu corpo como que ele é construído na matrix o Messias ele é o código fonte desse mundo tudo foi criado para o Messias então quando o Messias morre você também morreu agora você só vai conseguir ter a vida eterna se você aceitar o Messias você tem que estar no corpo do Messias porque o Messias é a cabeça e o corpo é a igreja porque você tem que aceitar o sacrifício feito no madeiro por quê? porque da mesma forma que o Messias foi sacrificado aqui na matrix aqui na terra no firmamento ele também vai ser sacrificado por quê? porque ele é Órion ele é a constelação de Órion no firmamento então se o Messias é codificado na terra como é na terra é no céu e como é no céu é na terra então Órion representa o Messias por isso que a BT Gel se vai explodir e dentro da sua grândula pineal quando é feito esse processo de você vir do mundo espiritual para o material e do material para o espiritual você tem a molécula de DMT que tem o mesmo formato da constelação de Órion e olha pra você ver que coisa interessante a mesma distância do hipotálamo pineal e a pituitária tá vendo aqui essa distância que tem é a mesma construção das três pirâmides de Gizé porque o que são pirâmides elas estão desacelerando o tempo filho você tem que juntar o quebra-cabeça filho você não pode ser destruído você é um guerreiro celestial e eu creio que você vai sair dessa matrix que você está sendo inserido você vai sair vitorioso desse teste como eu falei eu iria fazer a construção do templo e eu queria fazer baseado nas escrituras então deixa eu pegar uma imagem e vamos voltar nas escrituras e é por isso antes de eu entrar nas escrituras é por isso que o sinal de Apocalipse 15 vai ser feito em Órion é a estrela de Júpiter caminhando para Órion ela realizou o Apocalipse 12 os dois sinal em 23 de setembro de 2017 e vai realizar o terceiro sinal em 23 de setembro de 2015 em 2024 perdão é onde vai iniciar uma série de acontecimentos porque só vai completar sete anos em 2025 o sinal foi em 2017 mas Israel só completou 70 anos em 2018 depois eu vou fazer um vídeo desse sinal para explicar deixa eu pegar outra imagem nesse vídeo eu falei que você é um espírito uma alma e um corpo aonde que está isso nas escrituras me mostre nas escrituras eu vou ler para você primeiro Tessalonicense capítulo 5 versículo 23 o mesmo alvo da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo meu pai sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Messias então repetindo primeiro Tessalonicense capítulo 5 versículo 23 o mesmo alvo da paz vos santifique em tudo o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Messias então o que eu te mostrei está nas escrituras no próximo capítulo a gente já começa explicar o pecado de Adão de uma forma que nunca te explicaram em termos de você entender a batalha que você está lutando para enxergar nas três leis espirituais que estão contidas nas escrituras e as pessoas não enxergam essas leis e são leis que se você tiver compreensão você consegue mudar o rumo dessa batalha espiritual Shalom Adonai comente não seja um guerreiro que não se alegre com as coisas do pai com as coisas do céu tira a espada da bainha você não gasta 30 segundos para fazer um comentário porque o comentário faz essa mensagem ser divulgada se você perceber já deram uma segurada na gente porque que eles fazem isso porque a mensagem é uma mensagem que traz salvação traz compreensão de coisas complexas de uma forma simples uma vez entendida não consegue voltar para a matrix Shalom Adonai tira a espada da bainha filho se alegre com coisas do céu Shalom Adonai